Hora de volta com o Plantão Alagoas para dizer que a dona de casa, da casa onde houve a troca de tiros, lá no município de Santana do Ipanema, e que resultou na morte de 11 criminosos, prestou depoimento à Polícia Civil hoje pela manhã. E o Evandro Amorim traz as informações pra gente agora, Evandro, na tela do Plantão. Boa tarde. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Olha, mais um fato aí sobre o ocorrido lá em Santana do Ipanema, quando 11 criminosos foram mortos em confronto com a polícia. Eu tenho aqui ao meu lado o Marinésio Luz. Ele é advogado. É advogado da proprietária do imóvel, da casa usada pelos criminosos. Por quê? Porque a casa, ela foi invadida, teria sido invadida na noite anterior. A proprietária, dona da casa, foi expulsa pelos criminosos. E o doutor Marinésio vai falar pra gente como é que isso aconteceu, doutor. No dia do fato, por volta de 4 horas da manhã, chegou uma turma de pessoas e invadiu a casa dela. Inclusive, a porta foi arrebentada e deixou ela amarrada, deixou ela sob cárcere. E por volta das 10 horas da manhã, essas pessoas liberaram ela e mais fez um tipo de ameaça... Ameaçou. De se elas contassem alguma coisa pra polícia ou ligassem pra alguém, eles voltariam e iam matariam. E por causa disso, ela ficou resguardando, foi pra casa do vizinho e aguardou até o acontecimento dos fatos. 59 anos. Estava morando sozinha, provavelmente a quadrilha já sabia disso. Sim. Ela tinha uma das pessoas lá, segundo a polícia, que tá relatando, que era morador da região. Então, conhecia a casa dela, né? E eles usaram a casa dela pra fazer isso. Mas eu quero ressaltar que, apesar de ela estar sendo mal vista até pelos vizinhos, ela é uma pessoa de bem e não teve nenhuma participação nesse evento delitoso. Ela está abalada, realmente, né? É uma situação, né? Uma questão muito anormal morrer 11 pessoas na sua residência. Sem contar que a casa dela está, de certa forma, destruída pelos tiroteios, né? Eu não vou entrar no método dessa questão, que também não interessa, mas, realmente, o seu imóvel foi destruído. Eu gostaria que o senhor dissesse pra gente, pra quem tá em casa, como é que ela tá? Porque eu fui tentar falar com ela, ela tá dentro do carro, e aí ela abaixou a cabeça, ela tá meio agoniada, afobada? Sim, ela está muito abalada. Não sei se você percebeu, ela, praticamente, por duas vezes, ela chegou até a desmaiar. Ela teve que reagir, ela está sob efeito de remédios pra falar, porque foi um fato muito forte pra uma pessoa, pra uma senhora, tem quase 60 anos de idade, é normal que fique mesmo abalada. E vamos esperar se ela recupera isso aí. Ela, de certa forma, até se sentiu bem em relatar pra polícia o que aconteceu, né? E vamos aguardar, ver se ela tem a melhoras daqui pra frente. Com certeza. Olha, bombeiros resgataram hoje pela manhã o corpo de um jovem que estava desaparecido. Familiares estiveram no local. Vamos ver como é que foi a ação. Jardim Petrópolis, Grota do Poço Azul. A gente veio aqui, mais ou menos, uns 500 metros, mato adentro e rastro de sangue por todo o caminho. Segundo informações aqui dos familiares e também da polícia, um homem foi morto e arrastado e jogado dentro de um poço aqui. A gente vai falar com o cabo, que não será identificado, pra saber quais as informações, o que a gente sabe a respeito desse homem, cabo? A princípio, a informação que a gente tem da família é que ele era um cara que já tinha problema na sua conduta social. Ele é viciado em droga e tem outros vícios. E isso aí foi o que provavelmente deu cabo da vida dele, né? Andando com pessoas erradas e foi o que aconteceu. Foi um crime brutal, assim, porque arrastaram, né? Tiveram, assim, o trabalho de arrastar pra jogar aqui dentro do poço. Com certeza. Foi um crime brutal. Arrastaram ele aproximadamente esses 400 a 500 metros e jogaram aqui dentro desse buraco. Jogaram nesse buraco, que é uma cacima, na verdade, aqui desativada, né? É uma imagem bem forte aqui, quando a gente vê essa estrutura, ó. Uma cacima, um poço, um reservatório de água antigo, enfim. E aí, ele foi jogado aí, ele que foi trazido, arrastado no meio do caminho, ó. Tem uma marca, duas marcas, três marcas, o caminho inteiro, marcado de sangue. Sangue do Marcelo Augusto Pessoa Mendonça, de 25 anos, que foi morto a mais ou menos 400, 500 metros, distante daqui. Arrastado e jogado dentro desse buraco. Aqui também tem o cabo pita, que é do Corpo de Bombeiros, que vai fazer o procedimento do resgate do corpo do Marcelo. Qual será o procedimento? Existe toda uma técnica, porque essa estrutura é antiga e isso coloca vocês em risco também, não é? É, a gente vai ter que ter um pouco de cuidado aí. Como você mesmo falou, já é um poço desativado, né? Então, a estrutura comprometida. O corpo da vítima tá mais ou menos a uns de 10 a 15 metros de profundidade. E a equipe toda do Abersa 07, que é a nossa viatura aqui do tabuleiro, tá trazendo um material adequado, que é um aparelho de poço. A gente vai fazer as amarrações adequadas, né? Pra descer e retirar o rapaz. Tem que descer, não dá pra simplesmente jogar alguma coisa que segure ele, não? Tem que descer mesmo e amarrar, né? Pra poder subir. Não, não, tem que descer mesmo, né? Aí você pode ver que ele tá de ponta cabeça também, né? Pode ter até enganchado na lama, né? Porque choveu esses dias, dá um pouco úmido. Não tem água, né? Mas tá úmido. E aí a gente vai ter que descer, amarrá-lo e depois dissá-lo. E assim a gente encerra o nosso plantão Alagoas de hoje. Agora é hora de arena, agora é hora de Emerson Júnior, Rafa Peixe, vamos que vamos! Boa tarde, galera. Um abraço pra vocês. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã.